O projeto Abraço Solidário em Ação acompanha várias crianças em Indaiatuba. Voluntários fizeram a diferença no sábado, quando entregaram 200 ovos de Páscoa para crianças da Fazenda Santa Rita e também para os idosos assistidos pelo lar de velhos Emmanuel. Até o coelhinho deu o ar da graça visitando casas e tirando fotos com quem era presenteado. As ações acontecem o ano todo e você pode ajudar. Mais informações sobre o Abraço Solidário em Ação podem ser obtidas pelo telefone 995374494.